Gente, hoje eu tenho a cozinheira, a melhor cozinheira do mundo. O que você está fazendo aí, filha? Acabei de chegar na igreja e a família quer comer. O que você fez aí? Não tem nem o salto, gente, ó. Vamos fazer um omelete. Mostra aí, cara. Um omelete. O omelete está caçando, uma delícia. Vamos ver se está bom, gente. Daqui a pouco eu compro. Tem um omelete com ar. Gente, olha como é que ficou esse negócio, ó. É o que fiz! Olha, coloquei uns legumes. Fica de tipo, coloquei uns legumes só no alho. O cheiro está muito delicioso. Pela cara está muito bom, hein, gente? Só canto não, eu cozinho. Receitas da Cassiane, olha aí. Como é que é o nome disso, Cass? É o meu omelete super nutritivo. Está vendo? Será que ele gostou? Você casaria comigo, meu amor, pela minha comida? Você? E essa... O que é que é o nome disso, você gosta? O meu omelete? O meu omelete, ó. Resolveria. Gente, ó. Não sobrou praticamente nada, ó. E tem alguém do seu lado querendo alguma coisa aí, Jerem. Vai ficar querendo. Não vai sobrar, amor. Só sobrou um pedacinho, gente. Olha ali, ó. Que ele já vai arrematar. Olha aqui. Deixa eu mostrar de lado como é que tá, amor. Tá muito bom. Nem cachorro. Por que, amor? Porque não sobra. Tá muito bom. E aí, ó. E aí, ó.